Quantas vezes lutei, quantas vezes caí, quantas vezes cheguei, quantas vezes parti, quantas vezes amei, quantas vezes sofri, quantas vezes errei, quantas admiti, quantas vezes sem por fora, por dentro eu tava triste Eu já duvidei mesmo sabendo que existe, algo me dizia, mas eu não escutava, sabia que seria de raiva, eu duvidava, quantas vezes esperei, só que nunca chegava, quantas vezes procurei, mas eu não encontrava, várias vezes perguntei, ninguém me respondia, por meses eu liguei, ninguém me atendia, hoje em dia eu entendo e consigo enxergar Uns querem chegar primeiro e o que eu quero é chegar, moleque sonhador, dos sonhos mais incríveis, enquanto lanço música, países lançam mísseis pra dominar o mundo, ser o dono da terra MCs fazem música, imbecis fazem guerra, uns dizem que são, quando precisa não vem, não sabe onde estão, mesma coisa de tá sem, quantas vidas vão pra aumentar o que cê tem Se for corda na mão deles, eles enforcam Hussein, na nossa vira instrumento pra poder expandir o bem Pra virar meu sonho, a batalha é diária, quantas vezes vou tentar, quantas forem necessárias, ouço a batida, o sangue ainda ferve Faço um rap pesado, fisicamente sou leve, seu destino não tá escrito, pega a caneta e escreve Olha só, pensa por um segundo, não é porque cê vive nele, que é o dono do mundo Se tivesse um navio e vivesse pra navegar, por mais que navegasse não ia ser o dono do mar Sei que o que era nosso, vem o tempo e tira, tem pouca verdade amigo, pra muita mentira Traíra tem milhares nos lugares que passei, também tinha verdadeiros, foi por eles que fiquei Cantei o que senti, não o que tava na moda, trabalhei em cada linha pra prova que o rap é foda Perdi amigos, algumas namoradas, tirando a família rima, fico com quase nada Hoje não fez sentido, pareceu, foi absurdo, se eu tenho a família rima, o fato é que eu tenho tudo A esperança necessária pra viver, enquanto estouram bombas, outros estouram CDs Sabe que hoje em dia, pouca coisa importa, pega um pouco, faz de tudo, corre atrás, agora foca Evito ao máximo trazer no peito a culpa, porque é tão difícil pra eles pedir desculpa Cê acha que grandeza é diminuir os outros e tratar com arrogância? Isso não é grandeza, se chama ignorância, sei que nem tudo é do jeito que a gente quer Tem coisa que acaba, mesmo se cê não quiser Espadas cortam corpos, palavras um coração Pessoas viram máquinas frias, sem emoção Onde a mentira grita, minha verdade não se cala Quando eu rimo, minhas palavras atingem falsos igual bala Eu vi o jogo, e queria jogar Eu treinei mais ainda, pra quando a chance chegar Sem essa de arrogante, eu vou pro banco se preciso Pra quando entrar em campo, resolver ser decisivo Mundo de egoísmo, cada um com a sua cruz Me diz pra que eu flash, se o espírito é sem luz A noite te seduz, e o mundo te convida Eu juro, não me entrego, enquanto eu tiver com vida Vai, quantas vezes lutei, quantas vezes caí Quantas vezes cheguei, quantas vezes parti Quantas vezes amei, quantas vezes sofri Quantas vezes errei, quantas admiti